Fala galera, aqui é o Willy do canal Só Clipada, trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez um vídeo especial de comemoração da Pro League, o time do Corinthians campeão, um time com level Upfix, Anobru, Pires e Japa, que vão representar o Brasil aí no campeonato mundial, vai ser insano demais, se você curtiu o vídeo aí, já deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, sem enrolação, bora para o vídeo! Fala galera, tchau! 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 Tchau!